Oi, aqui é a Belinha! Oi, aqui é a Dudu! Hoje a gente foi lá para o Feneno da Praça e o Tônico em dois! E a gente está aqui no cinema mais chique de São Paulo Vocês vão conhecer um pouquinho desse cinema com a gente Mas a gente vai deixar que se inscreva e compartilhe no meu canal! Bora lá! E aí pessoal! Então agora nós estamos aqui e vamos lá para a sala! Mas antes vamos dar uma rodadinha para o povo ver? Vai lá mostrar, Bela! Onde você quer mostrar primeiro? Vai lá! Na sala! Olha ali! Ali ó, na janela! Vamos lá! Tudo! Oi! Tem um monte de carro! É! Nossa! Tem uma monte! Tem uma monte! Olha! Olha que legal! Aponta o teto aí! Olha que coisa legal esse teto! Ó! E ó! Tudo bem tipo ali! É! Parece uma árvore! É como se fosse uma árvore! Ó! Ó! Tem um bar aqui para adultos! Ó, Bela! Ó, Dudu! Tem um bar para adultos! Cerveja! Cerveja! Vinho! Legal! Cerveja! Gostei! Essa é uma área que eu e a mamãe gostamos! É! É o filme que a gente não fez! A gente já assistiu! Nesse mundo só o Sonic 2! É! E agora mal assistiu o Sonic 2! É! 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 Os ingressos estão com a mamãe! Tem que ver com o moço! Não é aí! Não é nessa sala não, Dudu! Oi, Sonic! Tudo bom? É o Sonic 2! Tem que ver aqui, ó! E também o damit vão! Tá bom? Obrigado! Vamo lá! É a sala 6! Da onde? Vamos voltar O que está aqui? Olha o filmão que nós vamos assistir Muito bom Pronto Eita É um labirinto Tem que subir Fileira E 7, 8, 9 e 10 Gostoso aqui E aí Bela É na moradeira E apagou a luz Vamos desligar Daqui a pouco a gente volta Tchau Dá tchauzinho Dá tchauzinho O que a gente está filmando Porque ainda não está no filme Eu não estou mostrando a tela também O cinema não pode gravar não É Não pode não É crime Deixa eu mostrar assim Opa Agora sim E aí Criançada E aí Está gostosa aí a poltrona? Estou Sim Não Filmar a tela do cinema Não pode não Só pode assistir A gente só está filmando Por quê? A gente só está filmando A gente só está filmando A gente só está filmando Ô Bela Filma papai e mamãe Oi Pera aí Eita Luz forte Papai Deitam aí Deixa eu deitar Pronto Bom Delícia Olha aqui o Dudu Olha o botão Fica azul Mostra o botãozinho Onde é? Aqui Aperta Aperta desse lado Para a cadeira subir Ó A cadeira está subindo Gente Agora aperta o lado Dudu E a cadeira está descendo Ela abre E desce E é confortável E olha Gente É uma mesinha Muito bom Deixa eu ver Pronto Então agora é hora De dar tchau Porque nós vamos assistir Um filme Tchauzinho Voltei a gravar Porque tem que mostrar O que não pode faltar No cinema E o sucão É isso aí O papai e a mamãe Que são adultos E filhos gerantes Dá tchau mamãe Eu também vou dar tchau 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 Pessoal Já que a gente acabou Que eu fiz Que eu falo que dois Sem spoiler Nenhum Foi muito legal E Se vocês for ver Comentem muito E Vários que vocês gostaram Que vocês gostaram Que foi uma parte melhor Filhos E Muito obrigado Tchau 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 Tchau